Você proibir um celular em sala de aula, eu acho que não faz muito sentido. O que você tem que fazer é educar como usar o celular na sala de aula, mas não proibir. Óbvio, dizer para as crianças, ó, por favor, não fique no Facebook, aliás, como criança não deveria nem estar no Facebook, não fique, sabe, não fique... Vamos usar para isso, para pesquisa, para educação, para interagir, e aí faz muito mais sentido para mim.